Olá criaturas e criaturas! Hoje tem mais um vídeo de abraço! Isso! E não se esqueça que hoje é dia de tom avanço! É, não se esqueça, depois da vinheta! Olá criaturas, eu sou o Zé Douradim! Eu sou o Benadim! Eu sou a Guerlinho! Isso, hoje nós queremos abraçar aí os aniversariados. Tem aniversariante hoje? Tem? Quem tá fazendo aniversário hoje? A Tia Flávia! A Tia Flávia! A Tia Flávia é a minha nora, né? É a mãe do Antônio e da Olívia! Isso, meu, parabéns Flávia! Muitas felicidades pra você, muitos anos de vida, né? Que o Papai do Céu esteja pensando em você hoje e sempre! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida! Viva a Tia Flávia! Viva! Isso! E viva a todos os aniversariantes aí do dia, da semana, do mês, né? Do mês, do ano! Do ano, do ano também! Que o Papai do Céu seja abençoando todo mundo, né? Vamos, pra quem você quer mandar os abraços, o Bernardinho? O senhor! Obrigado! Pro Guilherme! Obrigado! Pra Tia Flávia, pra minha mãe, pro meu pai, pro minhas primas, pro minhas amigas, pro pessoal da rádio, pro pessoal da música lá, beleza? Isso! Foi! Isso! Então tá bom, né? Eu fico de mim de fora! E você, Bernardinho, Guilherme, pra quem você quer mandar os abraços? Eu vou! Obrigado! Obrigado! Pra minha mãe, pra minha, pra minha, meu pai, pra tia Flávia, meus primos, pra minhas primas, pra rádio, pra rádio, pra rádio, pra rádio, pra rádio, pro pessoal da minha escola, isso! É, pra Anika, que tá ali, ó! Então! É, pro professor Menon! Manda um abraço, é, pro professor Menon também, manda um abraço pro Gilmar Pereira, né? Gilmar, um abração! Daqui um bocadinho nós estamos chegando aí na casa do Gilmar Pereira, pra Lula, pra Adé, pra minha avó, pra do Maria que tá sumida, pra todo mundo! Então tá bom! Vou mandar um abração muito especial aí pro Gilmar e toda a família dele que tá esperando nós. Vai dizer, daqui um bocadinho nós estamos chegando aí, viu Gilmar, nós não vai de vião, já passou um avião pra essas bandas aí, ele tá esperando nós ali em Riba, entrou na estrada ali, pediu uma carona, ele tá esperando nós, acabando os abraços aqui, nós despinguei ela aí, nessa aí em Baúba daqui um bocadinho. Foi aproveitando e abraçando o Rashi, né? O Rashi tá aí desde ontem! Ei, Rashi! Rashi é danado, né? Muitos anos que nós estamos esperando aí pra encontrar, pra se conhecer pessoalmente, né? O Gilmar já tem por aqui, o Rashi nós vamos encontrar hoje e mais uma turma boa aí esperando nós. Obrigado a vocês pelo convite e que o Papa do Céu já abençoa as nossas viagens de ida e de volta, né? É, isso mesmo. Hoje não tem foi de novo, não é? No celular, né? Isso ficou mais bom, estranho, ficou fácil, né? Ô, João Pereira, é o anfitrião nosso, hoje ele botou assim, bom dia, Zadonadinho, bom dia, Bernardinho. Bom dia. Bom dia, Guilherminho. Bom dia. Hoje eu quero um abraço ao vivo e a cores. Pois é, que pena, né? O Guilherminho, mas o Bernardinho, infelizmente, tava programado pra ir também, mas não puderam, porque tem uns compromissos na escola, né? Compromisso especial. Os pés de futebol, né? Campeonato, é isso mesmo. Eu lembro campeonato. É, e o negócio disso, letrar, é isso mesmo, né? É, então, mas não vai faltar oportunidade, Guilherminho, né? Nós vamos aí na prova. Um dia a Deus a gente vai. É, qualquer hora, é isso mesmo. Qualquer hora. Mas de qualquer maneira, ele botou assim, os abraços não vai sair ao vivo e a cores dos meninos, mas o nosso vai, né? Zé Douradinho, Dã Maria, Ribeirão, o Zé Mariano, né? E vamos ajeitando aí pro Zé Vitor também, pra ver se dá certo, né? Mas, mas aí, nós vamos tá aí junto, misturado, né? Eu vou ganhar esse campeonato pra eles. Isso. Ó, viu? Vai oferecer o campeonato pra você, viu, Jumar? Obrigado. Ele, já que eu sei, está vindo pra cá, o espaço vazio dos automóveis, né? Que vocês completam aí com os abraços, né? Eu acho que se fosse o que estava programado, ia caber de abraço demais, mas não vai diminuindo o pessoal, vai diminuindo o automóvel também. Mas de qualquer tipo, não vai entrumeando, abraça assim, né? É entrumeio, não é? Olha isso pra vocês, viu? Ele botou assim, as portas, as porteiras e os coxetes já estão tudo abertos, viu? Tá laicado e aquela palavra que não pode falar. Ó, não falei não. Toda mão, beleza? Ainda bem que não, ele passou batido, né? O Rashi, o Rashi, né, que tá aqui, tá um no começo da folha e o outro no final. O Rashi botou assim, esses meninos, tá gastando abraço demais com os outros e não vai sobrar abraço pra nós. Ah, vai. Vai sobrar, vai? Até de sobra. Tem abraço aí pro Rashi, né, pra dona... E pra dona Maria. Então tá aí, o Rashi, um abração pra você, meu, dos adoradinhos, dos meninos, né? E nem quer dizer que tem sobrou abraço demais. Mas se não tiver, também faz. Na hora faz, abraço, né? Isso mesmo. Então, o Rashi, um abração pra você, pra famiagem toda, né? Especial aí pra filhinha Jennifer, que nós vamos ficar conhecendo e a sua dona Maria também. Claro, isso. O Fernando, ele botou assim, boa madrugada pra vocês, meus amigos. Obrigado. Parabéns, é, madrugada foi forte mesmo. Parabéns pro seu filho que fez aniversário, né, o Jonathan, e parabéns pra você e pra dona Maria. E se, e parabéns pra vocês, porque vocês souberam educar muito bem os seus filhos, ajudando os netos também. Um forte abraço pra todos e fiquem com Deus. Guilherminho e Bernardinho, é, um abraço pra vocês. Ó, o Fernando mandando abraço pra vocês, especial, viu? E aquela palavra que, o like já foi dado e, e aquela palavra que não pode falar. Isso mesmo. Poder pode, só que os dois vazam, né? A gente ama. Neném Georgia, e o Neném Georgia, acha que tá acabando, né? É. Neném Georgia, ele botou assim, olá, trio douradinho, olá. Olá, olá. Parabéns ao filho Jonathan, né? Que educou muito bem, né? E sabe pedir a bênção, né? E educando também as crianças, desde pequeno, a vida segue, né? E todo mundo continuando, anos três. É isso mesmo. Você educou o que a gente recebe no berço, a gente leva pro resto da vida, né? É isso mesmo. Os filhos, depois que se tornam pais, né? Seguem os próprios pais, né? E educam os próprios filhos, né? É isso mesmo. É aquela de falar aquele ditado assim, um bom filho será um bom, como é que é? Um bom filho será um bom homem, e um bom marido, e um bom pai, né? A bondade que você adquire lá, quando é criança, você leva pro resto da vida, né? Pra toda a banda que você for. Grande abraço pra vocês todos, né? Daqui da Georgia, Neném e Nina. Neném e Nina, um abração pra vocês. Muito obrigado, cedo. Meu amigo Pedro Barros de Araújo. Bom dia, trio de Aradim. Bom dia, bom dia. Quero mandar um e transportar o abraço de vocês pro Edgar, né? Dia vinte e três, né? Pra Luana, dia vinte e quatro. Pro Jonas, dia vinte e nove. Opa, que dor em mim, amor. E um cheiro especial do vovô pra Sara, né? Quatro de outubro. Vai fazer um aninho, ano que vem. Estou cheio de felicidade, né? É, hoje é ontem. É meia zero, né? Hoje é cinco, né? O carroção de abraço do trio. Obrigado, Pedro Barros de Araújo. Parabéns aí pra Edgar, pra Luana, pro Jonas e pra Sara. Eita, turminha boa. Éder Bezerra. Bom dia, Zé Douradinho. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Bernardinho. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Forte abraço pra vocês e um abraço pra vocês todos. Obrigado, Éder Bezerra. Wilker Pereira. Zé, eu tava meio sumido, mas estamos aqui de volta, né? Ainda bem, né? Ainda bem, isso mesmo, né? Um abração pra vocês. Parabéns pelo jeitão de caboclo. Opa, obrigado. E mando um abração pra minha esposa que tá esperando mais, mais Caipirinha. Olha, já tem uma menina, mando um abração pra Três Marias, nas Minas Gerais. Então tá bom. É, traduz, Caipirinha. Que bom, né? Wilker, um abração pra você e pra esposa que você não botou o nome. E pra filhinha que tá aí e pra filhinha que tá aí. É isso mesmo. Obrigado a vocês. E que papai do céu abençoa hoje e sempre essa família, viu? Mário José do Prado, meu amigo Mário, aquele que me deu o carro mais maior. O Titanic, o mini Titanic, né? O contra-Titanique, né? É o carrinho mais pititico, de sete... Você tem que ganhar formiga pra carrega, puxar o carro de boi que o Mário me deu, né? Sete centímetros, assim, de fora a fora. E recavenha a ponta do cabeçal. Isso mesmo. Olá, Zé. Boa noite pra vocês. Boa noite, Trio, Dralim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, isso. Zé, manda uma carrada de abraço pra mim. Não é o seu, não, né? Se for do seu, não vai dar nem porque tem que mandar o Titanic do seu Tonevil. O Tenevil. Isso mesmo, né? É aquele grandão, né? Ele manda um abraço... Ele falou assim, manda um abraço pra mim, pra Wanda e pro neto Gabriel, pro filho Jorge Panora, Juliano. E fique com Deus e fale baixinho. Não, não falei, não falei, não falei, não falei, não tá valendo, né? Tá vendo, mano? Aqui não adianta falar, é só de pensar. É só assim. Já faz, né? É, mas pior que essa lenda aqui também, né, Zé? Carmen Lúcia Rodrigues. Carmen Lúcia Rodrigues. Já tava com saudade, muito tempo que eu não vejo os vídeos seus. Opa, Carmen, não pode sumir não, criatura, né? Então tá bom, seja muito bem-vindo de novo, um grande abraço pra você e continua com nós. Não sobe não, né? Nós estamos por aqui, firme no pé do eixo. Paulo Coutinho. Bom dia, trio do ladinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Zé, manda um abraço pra mim. Eu sou o Paulo Coutinho, de ministro André Aza, em Rondônia, né? Eu mando um abração pra você, pra vocês também. Manda meus parabéns pro seu filho, né? Que é o papai e que o papai do céu proteja ele sempre, hoje e sempre. Então tá bom. Então, pode deixar que nós entrega o abraço. Entrega pro seu pai o abraço. Entrega lá, vou entregar aqui. Pra entregar, né? Deixa ali na cúmula dele? Deixa ali, é. Também? Deixa na gíngela aí do quadro, aí que naquele chão ele pega, né? Vamos, vamos. É isso. Pronto. Sei lá, guardado, abração. Viu? Obrigado a vocês aí, ô... E pra abração, Paulo Coutinho, aí, ministro André Aza, Rondônia. Everaldo Arraes. Boa tarde, trio do ladinho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É tarde, o menino hoje tá, não. Preocupação, o que que foi? É. É, então tá bom. Boa tarde, trio do ladinho. Qual, mano, qual madeira boa pra fazer um mojolo, né? Um grande abraço. Bom, o meu, o meu fez de sucupira, né? Agora, qualquer, tem que ser uma madeira boa, porque vai ficar dentro da água, né? Geralmente, mas nunca que a gente vai conseguir uma sucupira, uma ou outra madeira, dificilmente tem que ter cerno de fora a fora, a parte boa da gamela, que é a parte mais larga, a parte da gamela, vai pegar um branco, né? Um branco, mexendo com aquele trem, um branco da madeira, fala branco, né? E aí, tá molhando sempre, né? Então, ela tem que tá também protegida do sol, que o que estraga muito a madeira não é só a água, é os dois, a água e o sol junto, né? E o oxigênio, que tem que estragar muito. Então, sucupira é uma madeira boa. O oxigênio, anjico, é, jatubá, tudo é madeira boa pra mojolo, viu? O Everaldo Arraes, ele botou assim, fica com Deus, Rio Claro, São Paulo. Beleza? Beleza, então tá bom. Depois que você fizer o mojolo, você conta pra nós, tá bom? Bota o bichinho pra falar nisso, tem que botar o meu lá, dar uma, como diz, uma recachutada nele, bota ele pra funcionar, logo, logo, né? Antônio Gontijo, o Zé, manda um abraço pra mim, eu sou o Toninho Gontijo, né? De Planaltina, do Goiás, aqui pertinho de Brasília, de onde você morava, aqui no lado, né? É mesmo, pertinho mesmo. Ô, Antônio Gontijo, aí de Planaltina, do Goiás, um grande abraço pra você, muito agradecido e continua com nós, viu? É isso mesmo, quase que eu falo aqui a palavra, não vou falar de novo. Cultura e lazer é o nome do canal, Zé, pode mandar um abraço pra mim? Eu sou o Rodrigo Rocha, de Caxias, Rio de Janeiro, e pede pros meninos mandar uma... Mas chama o trem, aquele... Câmera... 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 É, Câmera... Vai, é pra você, menino. O diabo lá cheio pra ele, manda, vai. Vai. Demorou muito tempo que eu... Segura. Meu Deus! Você não falou, ué, o nome do trem? Câmera... 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 Agora, vai. Segura, segura. Chega, chega, meu Deus. Esse trem é complicado demais, né? Ô, 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 ô. Chega, chega, Zé. Tá bom. É, Vida, chega, tá bom. Se não, vai, entope de abraço lá. Guardar o Cultura e lazer, um abração pra vocês, muito agradecido. Rodrigo, oi. Especialmente pra vocês, pra toda essa famiagem, né? Lá ia uma... Câmera, Câmera... Câmera, Câmera... Câmera, é, então tá bom. É, então é isso. Com o câmbio caberrado de abraço do Rodrigo, nós estamos encerrando mais um vídeo de hoje. E mais uma vez agradecendo e parabenizando o Jumar Pereira, né, pela recepção. Obrigado a vocês. E logo, logo nós vamos mostrar aí algumas imagens aí da recepção aí do Jumar Pereira em Imbaúba, São Paulo, né? Então, valeu. Se você não recebeu o seu abraço hoje, deixa aí nos comentários o seu pedido, que sábado que vem nós manda um abraço com muito gosto pra você. Continua com nós, Adoradinho Caipira do Brasil, chegando aí nos... No milhão de inscritos, ajuda a nós a chegar mais de gênero, com mais de 1.200 vídeos no canal. Eu acho que se brincar, você acha alguma coisa que presta. Não esquece... Como é que é o trem? Não esquece da like. O que é? Não se esquece de se inscrever no canal e dar o like. Isso mesmo, né? É. O que você tem que falar também? Nada. Então já tá falado. Falou, tá falado. Um abraço pra vocês. Fica com Deus. Até mais. E... Nafe, nafe, neném. Até. Tchau.